Música Você lembra como a gente fazia a rolagem no Asmali? Fazia a interpretação e rolava ou a gente rolava depois de fazer a interpretação? Você pode rolar pra ver o resultado porque afinal de contas o seu personagem não é você e tudo mais. Depois que rolou você fala, cara, você se fudeu. Ah, porra, interpreta que você se fudeu. O grid te proíbe de fazer isso, tem uma faixa lá escrita que não pode interpretar. O grid merece ir para a puta que pariu. Eu falo com você. Cada jogo tem um jeito de jogar, amigo. Esses caras aí estão equivocados. Porque ele tá falando... Eu tô equivocado pra falar que o D&D3 joga com o grid, cara? Não, aí sim, o D&D3 sim. O D&D3 joga com o grid mesmo. E você pode interpretar também. Joga onde você quiser aí, poucas ideias, brother. Na moral, no Asmali faz todo sentido você primeiro rolar o dado e depois falar, interpreta o resultado. Sim. Por quê? Porque o personagem realmente é muito mais foda que você. Jogam os OSR e você é quase um proxy seu dali no mundo. Eu acho que é assim, pelo menos quando eu jogo, não importa o jogo, tipo, a última coisa que eu me preocupo é com a mecânica. Eu vou fazer o que eu acho que eu faria nessa situação em poucas. Tipo, fazer o personagem pra mim é tipo, mano, é fazer eu espelhado nesse mundo, tá ligado? E eu acho que é isso que eu vou fazer em qualquer circunstância. Com o grid. Com o grid eu faria isso. Eu interpretaria com o grid. Eu interpretaria com o grid. Olha só, o Vini é o descurla, cara. O barato desse jogo é justamente eu entender quais as melhores rolagens que eu posso fazer com esse personagem e porque ele fica construindo assim. Aquele jogo deixa de ser um jogo de você buscar soluções, você mesmo, pra você tentar fazer com que o seu personagem enrole as melhores coisas pra resolver o problema. Eu não acho que o grid vá podar esse tipo de coisa, tá ligado? O grid, como qualquer regra, na real, ele é uma coisa opcional. Você usa se você quiser. Nem todo jogo. Mas, peraí. Nem todo jogo. Vai jogar Catan sem grid. Puta que pariu, ninguém fala. Como é que joga Catan sem grid? Deixa eu entrar nessa porra aqui. Fala aí, bacinelo. Peraí, situação pode acontecer que já é suficiente pra mim, pra eu, se de repente estivesse mestrando, não querer usar o grid. Vai, por exemplo. Aí você colocou um combate lá, por algum motivo, foda-se qual é, mas assim, era só um combate pro grupo passar. De repente os caras se fuderam tanto no dado, saiu tanto resultado merda ali, que às vezes acontece, dado é azar, entendeu? E de repente você tá vendo que pode dois, três personagens morrer ali e aí vai fuder a tua campanha. Não era a intenção daquele combate, matar... Peraí, peraí, peraí. Se isso acontecer, eu tô vendo que o dado tá errada. Ah, você tá dizendo que o dado nunca tá errada. Vai lá, vai lá, vai lá. Esse dado nunca tá errada. Esse cara tá pensando, sabe do quê? Bardo é a lamba. Escuto do jogo agora. Começou o encontro, hein? Teleporta todo mundo pra Pedreira do Jasper. E todo mundo luta lá, depois o mútuo contra o ódio. Meca. Vamos concordar. Quando você fala nesse negócio de não usar dado, daqui a pouco tá invocando as pecas. Não seja um cuzão com feite. Feite é um puta jogo. Você quer... Não, aquele guerreiro nunca ia chegar. Eu vou deixar um... Alguém te acervir daí? Não, não, não. Eu quero manurmelada pra colocar aí em cima. Você quer... Você quer... Você quer...